Música A Secretaria de Obras da Prefeitura realizou há cerca de 4 ou 5 semanas reparos na via que interliga os bairros Planalto e na Armaria. A via, de trânsito intenso e pesado, estava com inúmeros buracos em quase todo o trecho entre os bairros. O serviço feito já está quase todo perdido, com novos buracos e afundamento da pista.